Terça-feira da terceira semana da Páscoa, 7 de maio de 2019, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos do 30 ao 35. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus, que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está na Escritura, o pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu, em verdade, em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dar o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Na primeira aparição, após a ressurreição, Jesus colocou-se no meio dos céus. Este é o seu lugar. Jesus Cristo ressuscitado é o ponto de partida e de chegada da vida cristã. O maná do deserto e a multiplicação dos pães são figuras do pão da vida, que sacia a fome do mundo. Aos domingos, quando devotamente comungamos, precisamos pensar na fome do mundo. São muitos os rostos da fome. Fome de pão, fome da palavra, fome de amor, fome de acolhida, Jesus se fez pão para nos indicar o caminho da liberdade. Em cada um dos famintos e necessitados, devemos perceber o rosto do próprio Senhor. No anoitecer da vida, lembra São João da Cruz. Seremos julgados pelo amor. Amém. Amém.